Venha pessoal, aprender é legal! Mika, Mika, vamos te ensinar que vontade de gritar! Mika! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estamos na Southern Hill Farms, em Claremont, Flórida. É uma fazenda muito legal porque eles plantam flores e algumas frutas. E hoje eu quero colher alguns mirtilos, fazer uma limonada de mirtilos e procurar um lindo girassol. Ah, eu amo girassóis porque eles são amarelos, uma das minhas cores preferidas. Venham comigo! Nossa, que demais! Podemos usar esses baldes para guardar os nossos mirtilos depois da colheita. Vai ser demais! Olha, venham aqui, olhem só isso. Vocês já viram areia em uma fazenda antes? É, não é comum ter areia em uma fazenda, mas é uma areia bem fininha chamada areia de açúcar. E ela ajuda muito os mirtilos. Com essa areia, a água escoa mais rapidamente. E isso é importante, porque os mirtilos não crescem se tem muita água. E é uma delícia brincar nessa areia e tudo mais, mas ela é muito importante para os mirtilos. Então, vamos deixar ela aqui. Querem colher mirtilos comigo? Vamos nessa! Olhem só isso! É um arbusto ou uma moita de mirtilos. Vamos ver de perto. Olha, tem um caule e folhas. E olha, a fruta, a melhor parte. E olhem, algumas dessas frutas são de cores diferentes. Tem uma que é meio roxa, uma azul e uma verde. Vocês sabem qual delas está madura? Isso aí, esta aqui, a azul. São essas que nós vamos colher. E madura significa que ela já cresceu e pode ser comida. Olha que fofinhas! Já sei! Poderíamos colher 20 mirtilos maduros. Vamos contar eles comigo? Legal! Já temos um... Olha aqui, tem outro! Dois... Uh! Aqui tem outro! Três... Quatro... Dezesseis... Quase lá! Dezesseis... Dezesseis... Dezoito... Dezenove... Dezenove... Vinte! Vinte mirtilos maduros! Obrigada por contarem comigo. Viu? Podemos tirar eles do arbusto ou pegar direto do chão. Desde que eles estejam bem azuis e maduros. Nossa! A minha limonada de mirtilo vai ficar uma delícia! Podemos fazer várias coisas com mirtilos. O que é que vocês gostam de fazer? Podemos fazer uma geleia ou um doce, pra comer com manteiga de amendoim, ou fazemos uma vitamina, panquecas de mirtilo, bolinhos, sobremesas, sucos... Tem tanta coisa que podemos fazer com mirtilos! Vamos continuar procurando eles? Beleza, legal! Vamos pra lá que vai ter mais! Uau! Olhem! É um arbusto bebê de mirtilos! Viram como ele é menor do que os outros que vimos? Mas um dia ele vai crescer e ficar grande e cheio e repleto de mirtilos também! Podemos ver que as plantas mais novas têm umas florzinhas, viram? Que fofo! Acabei de ver outro mirtilo maduro! Olhem ele aqui! Viram que ele tá meio branco do lado de fora? Isso é chamado de bloom! E o bloom é tipo um protetor solar do mirtilo! Ele protege a fruta do sol pra que eles não tomem sol demais! Ah! Olhem isso! Um escorregador amarelo! Vou ter que descer nele! Vou deixar eles aqui pra não derrubar nada e... Pra eu ficar bem segura! Vamos lá! Ah! Já entendi! É pra usar o saco de batata pra descer o escorregador! Olha! Colocamos os pés aqui embaixo, nos posicionamos e... Uh! Uh! Ah! Ah! Olha só! Essa é a altura mínima pra descer sozinho! Menores precisam estar com um adulto! Legal! Vamos ver! Ah! Acho que eu sou alto bastante pra ir sozinha! Vamos lá ver! Vamos lá! Uau! É bem alto mesmo! Temos que subir tudo! Escorregar vai ser incrível! Olha como estamos altos! Conseguimos ver a fazenda inteira! Prontinho! Descer somente sentado pra frente! Joia! Era o que eu ia fazer mesmo! Primeiro colocamos o saco de batatas no chão, sentamos e colocamos os pés! Os pés entram nesse buraco aqui! Ah! Pronto! Vamos ver se eu consigo escorregar até o final? Legal! Vejo vocês lá! 3, 2, 1... Tchau! Como eu desci rápido! Foi muito legal! Legal! Vamos deixar o saco aqui... E... Meus mirtilos! Ah! Eles estão ali! Legal! Vamos lá, frutinhas! E vocês vêm também! Tem mais coisas legais por aqui! Nossa! Olhem só! É um carrossel! Vocês já andaram num carrossel antes? Ah! Bom, vamos nessa! Deixo os mirtilos e vou no carrossel! Hum... Ah! Ah! Eu amei esse cavalo! Ah! Como ele é lindo! Olha o cabelo amarelo dele! Ah! Uma das minhas cores preferidas! Legal! Estou pronta, cavalinho! Vamos lá! Vejo vocês do outro lado! Acho que estamos parando! Ah! Ah! Precisamos esperar que o carrossel pare totalmente antes de descermos do cavalo, por segurança! E... Já... Paramos! E foi tão divertido! Vamos ver o que mais tem por aqui? Nossa! Tem uma almofada elástica que é gigante! Vem comigo! Vamos subir! Uou! Como é elástico! Uau! É tão divertido! Imagina se isso fosse uma almofada de verdade! Uou! Boa noite! Nossa! Vamos ver o que eu consigo fazer aqui! Uau! Eu posso fazer uma das minhas coisas preferidas! Uma estrelinha! Prontos? Uhul! Ah! E eu também posso fazer um salto de frente! Uau! Ei! Venham pular comigo! Quais são os seus saltos preferidos? Podemos fazer assim! Uhul! Uhul! Ou pro outro lado! Uhul! Tô tão empolgada pra fazer limonada de mirtilo! Eu já deixei um monte de limonada aqui! Pra fazer limonada, precisamos de limões... E de... Açúcar! Pra limonada ficar doce, porque o limão é bem azedo! E precisamos de um pouco de água, mas... Acho que precisamos de mais um limão na nossa limonada! Então, vou cortar mais um! E vou mostrar como tirar o suco dele! E lembrem-se que somente adultos podem usar facas! Pronto! Eu corto na metade... Assim... E aí, eu coloco no espremedor! E vou adicionar o suco à limonada que eu já tinha feito antes! Yummy! Prontinho! E minha parte preferida! Temos aqui suco dos... Mirtilos que vocês colheram comigo mais cedo! Lavamos as frutinhas e fizemos o suco! E agora vamos adicionar esse suco delicioso de mirtilo à nossa limonada! Vamos lá! Uou! Olha só que cor mais linda! Legal! Agora pegamos uma colher e misturamos bem! Hum, que cheirinho doce de fruta! Pronto! Acho que já está bom! E vou usar esse copo aqui pra eu provar e garantir que esteja bom! Prontinho! E... Vou colocar mais uns mirtilos pra deixar ainda mais especial! Pronto! Vamos provar! Tá muito, muito gostoso! Eu amo mirtilos demais! Pronto! Olha! Eu colhi os mirtilos, eu fiz a limonada... O que mais que eu queria fazer? Encontrar girassóis! É verdade! Será que tem girassóis por aqui? Eu trouxe esse binóculo aqui! Ele me ajuda a ver o que está longe! Vamos ver? Hum... Onde eles estão? Ah! Achei os girassóis ali! Vamos ver mais de perto? Venham! Encontrei os girassóis! Tem um bem grandão por aqui! Nossa! Como ele é lindo! Viram? O interior parece o sol! E as pétalas ao redor são os raios! Não é demais? É como ver o sol brilhando! E falando em sol... Vocês sabiam que os girassóis são atraídos pelo sol? Então, se o sol está brilhando ali... O girassóis fica virado assim... O girassóis fica virado assim... E se o sol está brilhando ali... O girassóis fica virado assim... É tão legal! Eles são lindos demais! Bom, acho que fizemos tudo o que planejamos! Vamos ver! Nós colhemos mirtilos... Fizemos limonada de mirtilos... E... Encontramos os girassóis! É isso! Obrigada pela ajuda! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se vocês querem ver mais os meus vídeos... Basta vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mica! Bom, até a próxima vez! Tchau! Venha, pessoal! Aprender é legal! Mica! Mica! Vamos te ensinar! Que vontade de gritar! Mica!